Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de probabilidade estatística, nesta reoferta do quarto período do curso de licenciatura em informática. Meu nome é Isaías Ferreira da Costa. Sou professor formador responsável pela disciplina de probabilidade estatística. Sou graduado em licenciatura plena em ciências, habilitação matemática, pelo Centro Universitário São Camilo. Em licenciatura plena em física, pela Universidade Federal do Espírito Santo. E em pedagogia, pela União Brasileira de Educação e Participação, Unisaber. Pós-graduado a nível de especialização em Matemática e Metodologia do Ensino de Física, pela FIGI, Faculdades Integradas de Jacarepaguá. E em Educação Inclusiva Especial, pela Faculdade do Noroeste de Minas. Trabalho como professor desde 2006. O objetivo desta disciplina é trabalhar distribuição de frequências, medidas de posição, medidas de dispersão e persêntios. Esta disciplina auxiliará na elaboração de argumentos consistentes de diferentes naturezas, fazendo uso das operações da disciplina. Nossas avaliações consistirão em provas e questionários avaliativos. Com relação à bibliografia, existem três arquivos em PDF para auxiliar os nossos estudos. Os mesmos encontram-se na biblioteca virtual. Os arquivos são muito importantes para o estudo e o entendimento de cada conteúdo. E neles existem exercícios para serem resolvidos. Um conselho, evite ao máximo deixar acumular as atividades, pois isso pode atrapalhar o bom aproveitamento da disciplina e, consequentemente, o bom aproveitamento do curso. Estamos aqui para ajudar você. As dúvidas devem ser esclarecidas com seu tutor à distância. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Bom estudo e sucesso em sua caminhada! 1. 2. 3. Obrigado.